Esse carro pertenceu ao mesmo proprietário de 79 até 2022. O carro eu vou entregar para o ganhador com placa preta, todos os vidros verdes e originais. E aí galera, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar esse Passat LS 1979. E deixa eu te perguntar, você sabe quanto ele custava em 1979? A gente tem a nota fiscal ali e eu vou mostrar para vocês. Então simbora para o vídeo. Galera, mais um carro que eu trago para vocês bem acima da média. Esse carro eu vou entregar para o ganhador com placa preta. Esse carro ainda não tem placa preta. Eu vou entregar para o ganhador o custo de transferência, confecção de placa, certificado de originalidade. Vai ser por minha conta, tá? Vai sair no nome do ganhador de graça. Carro bem acima da média. Esse carro recebeu uma pintura há uns 15 anos atrás. Muito bem feita. Está com quatro pneus. Está com um joguinho de pneu, né? Quatro pneus Pirelli P2000. Praticamente novos. Olha por baixo do carro, galera. E já é um pneu que não fabrica já há bastante tempo. Não vende há bastante tempo. Então prova que esse carro foi pouquíssimo usado nos últimos anos. Farol CBE é original. Lanterna CBE, vou mostrar para vocês. Original. Todos os vidros verdes e originais. Todos os frisos, inclusive o de calha, né? Fechamento de porta, galera. Tem esse daqui que é bem difícil também. Que na Brasília a gente chama de cogumelo. Eu acredito que no Passat tem esse mesmo nome. Não, mas olha esse carro, galera. Deixa eu dar uma afastada aqui para mostrar para vocês. E me surpreendeu o conforto desse carro, pessoal. Quando eu comprei o carro, eu pensei que a dirigibilidade seria bem parecida com um quadrado. Eu nunca tive um Passat. E me surpreendeu pelo conforto. Bem parecido, para quem já andou de Corsair, bem parecido com o Corsair 2. Que é um carro bem macio, bem confortável. Um carro que me surpreendeu bastante. A interna, pessoal. Tecido de fábrica. Todo original. Forro de teto. Forro de porta. Olha isso. Impecável. Sem detalhes. Banco traseiro. Cinto. Original. Forro das laterais também. Impecável. Volantinho original. Essa trinca no tabeliê. Não tem o que fazer. Se um carro com essa procedência trincou. A gente sabe que a maioria dos carros acontece isso. E eu nem achei alguém que faça o conserto desse painel. Ficou com medo de perder essa textura original. Vou deixar assim. Daí se alguém que souber de quem faça esse conserto aqui em Curitiba. Já me passa o contato. Que nas próximas vezes a gente já faz um orçamento. Já fica engatilhado aí para arrumar os próximos carros. Mas esse carro vai ser entregue desse jeito. Forro de teto original. E olha a documentação desse carro galera. Que bacana. Bastante documento guardado. Esse daqui. Não sei se na época que não tinha placa. Quando saiu novo. É uma licença especial para a brisa. Ou se é válida. Vamos ver. Válida até 5 do 3 de 1979. Deixa eu ver a data da nota fiscal. A gente já mata essa curiosidade. 2 do 3. Então é isso aí. Eles tinham 3 dias para colocar a placa. Nesse período de 3 dias. A pessoa colocava isso daqui no para-brisa. E rodava tranquilamente. Está guardado. Imagina. Olha que bacana. De 1979. Manual pessoal. Tem algumas revisões carimbadas. Que foram feitas na cocionária. Esse carro pertenceu ao mesmo proprietário de 79. Até 2022. E a gente consegue comprovar isso. Que aqui eu mata a cobra e mostra o pau. Aqui ó galera. Nome do cliente. Enio Ribas. Da esse documento aqui. Que é um dos últimos verdinhos. 2018. Nome de Enio Ribas. Esse carro sempre foi de uma cidade vizinha aqui. Uma cidade bem próxima. Uns 5 quilômetros daqui. 4 barras. A chave reserva. Certificado de garantia da bateria. Olha que animal cara. Todos os documentos guardados. Inclusive do rádio. Tem a nota fiscal. E a cópia da nota fiscal. Que na época era aquele papel carbono. Não sei se vocês lembram. Tem alguns documentos guardados. Mas não muitos. Deixa eu até ver esse daqui ó. 2022. Esse documento aqui ó. Que já não é o verdinho. E aí galera. Gravando com uma mão. Tirando o documento aqui com a outra. Tá difícil. Vou dar uma. Uma. Pausa. Esse documento já é. De 2022. Só que já foi o documento. O ano ali da transição. Do primeiro proprietário. Para o segundo proprietário. Anderson Esbrice. Que quem é da região conhece. Ele tem uma mecânica. E ele fez toda uma revisão geral. Nesse carro. O carro tá andando. Perfeito. Sem engasgar. Bem acertadinho. Ó. Tem o rádio original aqui galera. Aqui não vai tocar aqui. Porque tá. Tá fora da rádio. Mas além da rádio. Ele tem bluetooth. E eu já conectei aqui. Bem bacana. Só segurar o 49. Conectar o celular. E tocar a música que você quiser. Mas olha o forro de porta. Forro de lateral. Traseiro. Tecido do banco traseiro. O outro forro de lateral traseiro. Carrinho bem acima da média galera. Funcionamento do carro. No odômetro agora. Tá marcando. Cento e sessenta e sete. Cento e sessenta e sete. Sessenta e sete mil. Cento e trinta e cinco. Mas a gente sabe. Que esse. Odômetro. Ele gira quando chega nos cem mil quilômetros. E bem provável que tenha girado. Uma vez então. Uma vez ou duas. Pela qualidade do carro. Eu acredito que no máximo. Uma. Duas. Lanterna CBE. Aquela que é a lanterna lisa. Raríssima de encontrar. As duas. São o CBE. Passat LS. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Que aqui tem um negócio bem bacana também. Que é esse tapete original. Bem raro de encontrar. Os forros. Da lateral também. Assoalho bem bacana. Carro bem acima da média. Tem todos os frisos. Deixa eu abrir lá o. Olha só galera. O motor. Miliquina. Motor 1500. Que é o original desse carro. Carro bem bacana de andar. Um carro esperto. Todos os. Os capelzinhos. Carro lacrado. De frente. Traseira. Não tem muito o que falar galera. Carro. De extrema qualidade. Tem um detalhinho no friso. Aqui ó. Que perdeu um pouco do cromo. E tem uma trinquinha. Que é um detalhe besta. E é uma peça. Rara. De encontrar. Então. Vai desse jeito. Tá. Tem dois detalhinhos de pintura. Um aqui no paralama. E outro catadinho aqui. Que eu acho que. De abrir a porta. De resto. A pintura é bem. Acima da média. E é isso aí galera. Pô. Eu acho que eu mostrei. Todos os detalhes do carro. Não deixei passar nada. E. Como eu sempre falo. É esse tipo de carro. Que eu gosto de trazer para vocês. Espero que vocês participem aí. Do sorteio. Vai ser 37 reais. A cota. Esses carros. Se você fizer uma pesquisa. Rápida. O pessoal tem pedido. De 30 a 40 mil reais. Mas eu não achei nenhum. Com esse histórico. De documentação. E tudo mais. Então. Acho que está no preço. Bem justo. Para esgotar aí. Ação bem rápida. E lembrando. Que a gente vai. Arcar com o custo. De certificado. Placa preta. Que é um processo. De aproximadamente. 2 mil reais. Beleza. Então é isso galera. Simbora. Se inscreve aí. No canal. Está aqui a joinha. E bora. Para o próximo vídeo. Tchau.